Hi guys! Tudo bem? Hoje eu tenho um vídeo muito animado e muito legal Vídeo de ovos de chocolate Mas antes de se inscrever no meu canal se você não for inscrito E apertar nas notificações para não perder nenhum vídeo novo E dá um joinha no meu vídeo Agora chega de blá 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 e chocolate e vamos começar Agora eu vou abrir os chocolates que eu ganhei aqui na Inglaterra Mas não é eu que vou escolher É a produção O que eu vou abrir primeiro? Produção? Pode abrir isso que você está na mão primeiro Ah, sim, é claro É de qual personagem? O personagem é da Paratulia Menina Em inglês é Pop Troll Agora vamos abrir? Então, vamos começar Oh my gosh Oh, eu rasguei O que vem junto, Lili? O que vem junto com o ovo? Isso Então, vem um prato e uma colher Ah, é? É O prato e uma colher e o ovo está dentro do copo Será que tem surpresa dentro desse ovo? Olha, é bem pequenininho, né? É, então não tem Não tem É pesado ou leve? Levinho Ah, então não tem surpresa, né? E deixa eu ver o copinho Mostra o copinho Olha, tem a Everest O Marshall O Marshall A Sky O Chase E o Rocky Né? E aqui está escrito Pocketer Que é para o Pratulia Menina Aqui não tem a Zuma, não Não tem a Zuma, não Né? Ahm Aqui que tem a Zuma Aqui A Zuma O Rubble A Everest E só isso Só três É a Zuma que estava assumindo E o Rubble Ah, e o Rubble também estava assumindo Ah, eu acho que não Próximo? Próximo Depois a gente vai comer, né? Ahm Esse, né? Então O que é que eu abro? Esse Abre Ah, é as fitas É pesado ou é? Não Ela é Então tem surpresa Pode ser Ou pode ser um ovo gigante Ou pode ser um ovo gigante Ai gente, vai pra lá Não É um ovo gigante É um ovo gigante Uau É um ovo gigante Eu não sabia que era um ovo gigante Será? Não Não é um É um ovo gigante É um ovo gigante É um ovo gigante E aí eu gosto de chocolate Você não te trolou? Sim, é o mesmo que a gente que dava muito pra mim Você quer chocolate? É o mesmo que eu quero chocolate Dá pra mamãe Ai mãe, não falei eu Gente, eu também ganhei um biscoitinho Mas esse não é o segundo não Esse Esse é O grande chocolate Eu acho, né Eu não sei se eles estão me trolando de novo Ah, você está me trolando, produção Não Ah Abre e pronto Estava me trolando sim, sabia Estava me trolando, era só legumes Oh E um bebê de chocolate Errei pelo menos, né Ah, fruta, eu amo banana, posso comer banana? Veio um dente de alho Veio uma pera Vem uma banana Vem uma banana E veio uma maçã O que mais? E veio um limão Eu amo limão Ah, isso faz eu chorar gente Eu não vou pro feto não O que é isso? Um alho Cebola Cebola é Uma batata Uma cenoura Pode cozinhar a cenoura pra mim, por favor Não tem nada a ver com Com Páscoa, né Lili? Nada Sabia que você estava me trolando Eu disse Mãe, você estava me trolando outra vez Eu sei Aí, eu sabia, tá Você nunca mente pra Lili Agora o terceiro Que é trollagem Eu sei É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem Eu sei É trollagem É trollagem Não vou nem olhar Ah não Não é trollagem Ah tá Não, pode comer esse aí Pode? Pode Esse é feio, né? Sim É feio esse chocolate É trollagem Mãe, conseguiu o ovo? Eu sabia que era uma trollagem Eu sabia Eu sabia que era uma trollagem Mãe, você não sabia? Eu sabia sim Eu disse Mãe, isso é uma trollagem É claro que é uma trollagem Eu sabia que era um ovo, tá? Gente Essa trollagem foi muito legal O que a mamãe fez Foi maravilhoso mesmo Eu já sei que esses todos são chocolates Né? Mas os outros você não sabia, né? É Eu sabia sim Eu sabia Isso é trollagem Eu sei mesmo É trollagem Só pode ser trollagem São chocolates maravilhosos Maravilhosos mesmo Tá passando Eu não vou comer tudo agora Mas eu vou Comer Pelo menos esse Cadê minha mulher? E o meu prato Ali Peguei Peguei Eu furei, ó gente Tchau 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 Tchau